É... Bom dia, Feno. Ó, bom dia, Fênix. Como é que cê tá, meu bom? 100%? É, tô sempre ótimo. Melhor ao teu lado. Nossa, muito obrigado. Eu estou 100%, sabe por quê? Seguinte... O que que é isso aqui? O que que é isso? O que tá acontecendo? O que é isso? Eu entro aqui, só tem rolo... É pra marcar. Seguinte... Hoje é normal. Oh, ok. Tem 69 de experiência, então não é normal. Qual é? Hoje a gente vai fazer uma leve batalha aqui. Mais ou menos, mais ou menos. Eu vou colocar um... Vai ter um contadorzinho, contando 10 minutos. É, pra gente, tipo, ficar forte. Pra gente minerar essas coisas. E depois a gente vai pra arena, que não dá pra ver direito, mas tá escondido lá longe. E a gente vai tirar um X1, beleza? Ok. É isso. Dá pra fazer speedrun, dá pra acabar o jogo. Vamos fazer o seguinte, valendo... Valendo... 25 euros, que é igual a um Uno Fiat 2011 aqui no Brasil. Ok, ok. Fechou? Beleza. Pode escolher então. Os 25 euros é só o Fiat. Pode escolher, pode escolher. Um dos dois. Dá o mesmo preço mesmo. Beleza. Vamos lá então. Lembrando, todas essas coisas que tem aqui você pode usar. Ok? Você pode pegar pra levar essas Shulkers. Pode levar como mochila, se quiser. Ah. Pode levar as duas, se quiser. Carregar pedra, carregar o que você quiser. Pode levar a mesa de encantamento daqui, não precisa ficar aqui. Ah. Tem o osso ali também no baú. Pode usar, aham. E aí tem as árvores aqui. Você faz o que você quiser, beleza? Ah, então... Ok. Vamos lá. E daqui a 10 minutos vamos lutar. Daqui a 10 minutos a gente vai lutar. Vamos lá. 3, 2, 1... Vai, valendo, valendo. Nossa, tem osso. Quem fez esse baú? Meu Deus do céu. Não sei se falaste. Temos as ravinas lá embaixo. Temos as cavernas gigantes. Ah, é verdade. A gente tá com aquele datapack da nova versão, não é? É, não vai até Zé. Vai até menos 64. Menos 64 a gente tem pra minerar? Meu Deus do céu. Pera, então diamante... Diamante é tipo da... 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 Doze pra baixo? Da quatorze? Da dezesseis pra baixo? Esse bagulho? Já tá minerando? É... É, sim. Sim, sim, sim. Esse bagulho tem uma pequenita pedra, né? Eu tô... Eu tô dando uma vantagem que é pra depois no final eu... Ahn... É pra dar esperança, como se for dizer, né? Eu tô pegando comida ainda, velho. Como assim? Ah, acho que assim, comida! Opa! Devia ter ficado quieto, velho. Não é possível. Ah, ótimo. Carvãozinho. Pega... Pega cobre. É muito bom pra batalha. Ah, vou pegar cobre, sim. Vai ajudar bastante. Muita utilidade. Podia dar pra fazer a armadura. Imagina a armadura oxidando depois e mudando de cor. Ia ser incrível. Ah, exato. Isso. Cava verde, exato. Nossa. Tá... É... A ver se encontro... Diamante. Nossa, imagina se alguém achar diamante. Que camada você tá? Ah... Eu já tô... 27. Ok. Tô descendo. Ah, não, não! Meu Deus, uma bruxa! Nossa, será que eu vou morrer? Meu Deus, eu não posso morrer. Pera, mas... Ele não curta de ferro, sequer, no entanto. Eu também não. Que é isso? Tá... Ah... Ok. Tem que ser mais. É... Sai daqui! Sai! Tá... Talvez eu quase... Quase morra, mas eu não vou morrer. Tá tudo bem. Tá certo, tá certo. Eu tô com meio coração. Será que eu consigo... É... Será que eu consigo... É... Eu tenho três. Não, se alguém conseguir ficar full iron em dez minutos, já tá ótimo, velho. Tá ótimo? Ok, ok. Uhum. Uhum! Acho que encontro... É que eu tenho diamante, Phoenix. É... Pera, mas eu não tenho pequenitas! Cê achou diamante? É... Aham! Não é possível! Muito obrigado! Nossa! Nossa, vou ter que correr atrás agora. Tudo bem, vai dar bom. Olha isso! Ele fazendo coisa de ferro, já! Ah! Só alguma coisinha já, né? Para ajudar aqui a... Ah... Preciso colocar isto aqui. Eu acho que vou tentar cozinhar comida. Oh! Põe, põe, põe. Ah... Nossa! Pera aí! O quê?! O quê?! O quê?! O quê?! Vem cá! Vem cá! Ainda tens aqui diamantes, certamente. Essas cavernas deixam tão grandes. É impossível. Temos de estar bem perdidos. Nossa! Ah... Hum... Tem muita coisa aqui embaixo. Muita... Muita... Amizade... Ah! Meu Deus! Faz até o truque. Faz até o truque da... Ah... Ver através das paredes. Faz um composter. Ah... Eu tenho uma textura que se chama X-Ray, velho. Eu vou usar. É... Algumas vezes é Max... Oh! Meu Deus! O Jorginho não! Sai! Sai daqui! Oh! Pera aí... Foi tudo bem... Ah, não. Tá o pai do Jorginho aqui. Meu Deus! Quanto mob! Tem que descer aqui... Pera aí... Ok... Eu vou encontrar as minhas coisas. Nossa... Será que será assim? Eu vou morrer. Pera... Eu não sei ao certo. Quando sim... Eu morri! Meu Deus! Não é possível! É... Preciso... Mais ferro. Será que tá difícil? Oh! O que é isso? Nada! O que é isso? Ah, tá também. Só que tinha... Só que tinha... Só que tinha... Ficou preocupado já. PÁ! Hahaha! Eu... Tá, já deu o tempo de 15 minutos, mas... Vamos... Vamos 20 minutinhos então! 20 minutinhos! Mais 5 minutos aí a gente vai, tá bom? Tá, tá bom! Últimosos 5 minutos! Aham, é certeza! Tá, é... Oh! Porororó! Tá, show! Ah, não encontro nada! É ver se eu só consegui sair daqui, sinceramente. Estou numa caverna... A minha picareta está quase a partir e eu não tenho madeira. Fé, tá! Oh! Outra saída? Ih! Cheio de monstros! Oh God! Oh God! Tá tudo bem aí? Ah... Por agora... Está... É só por agora. Isso daqui é por causa de alto morto, eu acho. Tá pronto aí já? Nós temos que subir. É, não tem mais madeira. Tem que... É... Tem que subir... É... Então... Não tem mais forma... É, depende a mais que é. Vamos subir então? Ó, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Tá, prepara aí. Tá preparado? Vamos, vamos, vamos. Vamos subir então e a gente se preparar pra ir pra arena lá, beleza? Vambora! Tô pronto, Fenão. Vambora! Vambora! Tô pronto, Fenão. Vambora! 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 É... Tá preparado? O que? Sobre o que? É... Nossa, pera aí que tem uns bagulho no meu inventário aqui. Calma! Pera aí que é um bagulho... 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 Meu inventário tá muito... Tá muito cheio, pera aí. Pera aí... Agora sim. Vambora! Fechou então? Valendo! Valendo! Nice, Fenão! Eu quero o meu Uno Fiat hoje! Vambora! 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 Vambora!